E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu acho que muitos de vocês, inclusive eu, já se encontraram numa situação em que precisavam ter um personagem muito rápido pra aproveitar um convite inesperado pra alguma aventura que estivesse em andamento ou mesmo uma vontade muito louca de alguém jogar RPG, enfim, eu preciso de um personagem pra agora. Esse método aqui que eu vou ensinar agora é um método pra fazer personagens rápidos. Não quer dizer que seja o melhor personagem do universo, mas vai ser um personagem que você vai ter rapidinho pra jogar naquela hora. E, né, claro, quanto menos enrolar, mais fácil vai ser pra vocês. Então, a única coisa que eu quero pedir é o like e a inscrição pra me dar uma fortalecida e bora lá para a build, né? Vamos fazer uma speedrun de personagem, ou mais próximo disso. Então, vamos montar o nosso personagem, beleza? Primeiro passo aqui, vamos preencher esse cabeçalho aqui com as nossas informações básicas. Aqui, nome de jogador vai ser eu mesmo, Dark. Nossa classe nível é bruxo de nível 5. No seu caso, você coloca a sua classe e seu nível. E a gente pode colocar esse valor que é estático, né? O bom de proficiência, nível 5 é mais 3. Nível 1 é mais 2. Só dividir o nível por 4 e arredondar pra baixo. Aí, se você já estiver bem à vontade, você pode colocar o nome do personagem e a sua alinhamento, que no meu caso vai ser neutro e bom, ou abreviar para NB. E, esse primeiro passo a gente já encerrou por aqui. O resto fica pro acabamento. Agora vamos para o segundo passo, antecedente. Olhando na lista de antecedentes, eu vou escolher Herói do Po. Por que eu escolhi ele? Bem, ele tem algumas habilidades bem interessantes, que você vai se dar o esforço de anotar as proficiências em perícia, as proficiências em ferramentas e equipamento. Essa parte aqui em cima que tem os seus traços de personalidade, você anota depois no acabamento também. A gente tem que montar o esqueleto rápido, beleza? Próxima etapa da nossa ficha aqui, vamos colocar a nossa raça, né? Eu olhei as raças lá e escolhi o elfo da floresta. Aí, vindo aqui nos traços raciais dos elfos, a gente ignora a parte dos valores de habilidade, a menos que você esteja jogando com as regras mais clássicas, né? Hoje em dia o pessoal já prefere bônus diferenciados, né? Você escolhe mais dois em uma habilidade e mais um em outra. Aqui a gente vai se dar mais o esforço de pegar o deslocamento, as outras habilidades, como, por exemplo, o elfo ganha visão no escuro, sentidos aguçados, a cistrofa érico, transe, alguns idiomas, né? E você vai escolher também a sua sub-raça. Eu escolhi a sua graça da floresta, então eu também tenho o treinamento elfo com armas, os pés ligeiros e a máscara da natureza. Feito as devidas anotações, sua ficha nesse momento vai estar mais ou menos assim, com as perícias marcadas, os equipamentos que você ganhou do seu antecedente, além do dinheiro, e todas as proficiências e habilidades que você ganhou até o momento, escolhendo tanto o seu antecedente quanto a sua raça. Bom, então, né? Depois de a gente fazer o cabeçalho e os antecedentes, né? E também escolher a classe e a raça. Aliás, escolhi a raça, porque agora sim a gente vai escolher a classe. Antes de escolher a classe, é claro, a gente tem uma etapa antes, né? Que a gente vai agrupar tudo junto. Na nossa quarta etapa, a gente vai colocar tanto os nossos pontos aqui de atributos, quanto a classe. Então, para os atributos aqui, a gente vai definir algumas diretrizes. Partindo do ponto, lógico que você está fazendo a compra por pontos. A gente vai definir que existem três tipos de atributos. Os bons, os medianos e os ruins. Os bons são atributos que sejam pelo menos 16, 17 ou 18. 20, 19 e 20 também são ótimos, né? Mas é muito difícil chegar nisso. Então, de 16 para cima, você já pode considerar um atributo bom. Aí, o 14 e o 15 ficam sendo atributos medianos, né? Aliás, vamos ser mais generosos. De 12 a 15 é uma coisa mediana. E, por último, de 11 para baixo, fica sendo um atributo ruim, né? Com 8 sendo bem ruim. E, para a maioria das classes, você vai ter, então, um ruim, dois bons e o resto medianos, tá? Se você for jogar com um ranger, ou guardião, né? Ou monge, você talvez prefira ter três bons. Aí, você vai ter que sacrificar mais um mediano e ter dois ruins e três bons. Ou, talvez, seus bons atributos não sejam tão bons assim, né? A forma de distribuir é importante. Como aqui eu estou com um bruxo e eu sei que carisma é muito importante, eu vou deixar o meu melhor aqui no carisma. Eu já vou colocar o 15 aqui, porque eu sei que eu vou alterar ele depois. Temos um 14 ainda, que eu vou querer deixar em destreza. Um 13 em constituição. Um 12 em sabedoria. Um 10 em inteligência. E um 8 em força. Certo? Vejamos. Sempre dá para se arrepender de alguma coisa, né? Eu não queria que ele fosse burro, né? Mas acho que isso está bom. Isso, tá ótimo. Aí, eu tenho o meu bônus racial, né? Eu vou deixar uma destreza 16. E um carisma é 16 também, né? Aqui já temos dois bons, dois médios e dois ruins, né? E por último, eu tenho um bônus de mais dois, que em vez de pegar atributo, eu vou decidir pegar um talento. Então, acho que por isso, por hora, está bom. Tá? Claro que a gente poderia ter feito coisa diferente. Eu decidi não ser muito compatível com esse bruxo aqui. Seguindo agora, finalmente, então vamos pegar a classe, né? Então, a gente olha no nível do jogador e vai no bruxo. Primeira coisa que você vai olhar no bruxo é a tabela, né? E já vai anotar todas as habilidades dele, que ele vai ganhar até o nível que ele está. Nível 5, no meu caso aqui, eu já tenho o dádiva do pacto, as invocações, o patrono e o incremento de valor de habilidade, né? E, além do mais, aproveito para anotar também os seus slots de magia, né? Aqui eu tenho três truques, são seis magias conhecidas. Eu tenho só dois espaços de magia, é meio que um padrão do bruxo, ele demora para ganhar mais. O meu melhor espaço é o terceiro. E eu conheço três invocações. A dica aqui, quando você tiver que construir um personagem rápido, é que você sempre pega a primeira opção que tem das multiclasses, geralmente é uma opção boa. Ela pode não ser a melhor, aliás, não é multiclasses, né? São subclasses. Ela pode não ser a melhor opção, mas ela não vai ser uma opção ruim, entendeu? No exemplo do bruxo, a gente pode escolher o corruptor, né? Lembrando antes, claro, de pegar as habilidades do corruptor, que você pode ir descendo um pouco mais daquela tabela, já anotar o seu dado de vida, né? E também as suas proficiências de armadura, armas, suas ferramentas, os seus dois testes de resistência do qual você é proficiente, ou julgados de salvamento, né? Dependendo de como se chamar. E, realmente, escolher as perícias que lhe restam. A parte boa de começar pelo antecedente é que você agora já sabe que, por exemplo, no meu caso, eu já sou proficiente em percepção, sobrevivência e lidar com animais. Então, eu posso escolher mais duas aqui. Eu vou acabar pegando arcanismo e investigação, né? E o meu equipamento também, eu já vou aproveitar e anotar e complementar o equipamento que eu ganhei do meu antecedente, estando completo, né? E aqui, as minhas habilidades de patrono são magia de pacto. E eu vou ter que escolher também o meu pacto, né? E aí, seguindo a minha regra, eu poderia pegar o pacto da corrente, né? Que é a primeira opção. Ela não é ruim. E acho que vai me atrever bem. Mas o pacto do tomo é melhor, então eu vou ficar com ele. Ainda seguindo a minha regra, o primeiro patrono que tem aqui é o arquifado. Então, eu estarei escolhendo o pacto da corrente do arquifado. Eu vou me auto-sabotar, né? Auto-sabotar não seria palavra. Eu vou ultrapassear um pouco e escolher o pacto do tomo com o corruptor. Não vou dizer que é a melhor opção, mas é algo interessante. Então, como habilidades do corruptor, eu posso já anotar minhas magias que eu tenho até o terceiro nível, né? Além da benção do obscuro, que eu já vou ter ganhado. Lembrando também que eu tenho três invocações, né? Aqui eu posso pegar a armadura de sombras, encharcar a mente, e explosão agonizante. Perfeito. As três primeiras que eu escolhi aqui são boas invocações. Vai quebrar um galhão. Mas, claro, que com o tempo você pode escolher coisas mais interessantes. Fiz até vídeo sobre isso, né? Você pode pegar visão diabólica, que é bem melhor. No caso das invocações, dificilmente você vai poder sair atirando por qualquer lado, porque elas têm pré-requisitos bem específicos. Mas, enfim, com isso aqui dá pra gente se virar muito bem. Então, é hora de atualizar tudo isso na ficha. E nessa etapa do processo, a sua ficha vai estar mais ou menos assim. Aqui eu já aproveitei e coloquei tanto as invocações quanto as habilidades do bruxo aqui nas nossas habilidades. E adicionei o equipamento adicional também. Adicionei o adicional é bom, né? Enfim, coloquei o equipamento que eu ganhei da classe aqui. E também coloquei as armas que eu pude escolher lá. E aqui só faltou somar os bônus. Mas aqui é a coisa mais simples do mundo. É só ver qual é o modificador da habilidade relevante e somar os bônus de proficiência. Isso eu vou deixar pra depois, mas o ideal é que você já faça agora. Uma outra coisa que você já pode atualizar é tanto a sua classe armadura quanto a iniciativa. Mas, no meu caso, eu vou partir para o passo 6, que é a escolha dos talentos, né? Em geral, você não vai ter mais do que 3 talentos. Muito raramente vai ter 3 talentos no nível 5. Então, no nível 1, por exemplo, vai ter 1 talento ou 2, se for humano. Dependendo da variante de regra que você usar. Então, é hora de você decidir se vai pegar ou não o bônus. E, no meu caso, eu vou escolher o talento alerta, porque ele vai me ajudar bastante. Então, aqui com 3 destreza mais 5 do talento alerta, eu tenho mais 8 de iniciativa. E eu já posso até anotar também a minha percepção passiva, né? Que é 1 mais 3, 5 aqui de modificador. Mais 5. E, aqui na passiva, é 15, né? Que é como se você estiver escolhendo 1, 10. A minha CA é 3 da destreza mais 2 da armadura de couro que eu recebi por ser bruxo. Escolhi lá. Então, aqui já temos 1 belo 15. Ajuda bastante. Meus dados de vida são 5, né? Porque eu sou um bruxo. E o dado de vida dele é D8. Então, são 5 D8. Opa, D6 não. D8. E, aqui, o bônus é... Bom, se eu somar todos os bônus ao mesmo tempo, já vai dar um número bem alto. Eu não sei se é assim que se deve anotar isso, mas... Que seja, 5 D8 mais 5. Perfeito. Cada vez que eu descanso, eu posso jogar até 5 D8 mais 5, né? Ou seja, 1 D8 mais 5, 5 vezes, para recuperar pontos de vida. E... Essa aqui é a etapa 6, onde você vai dar esse acabamento aqui. Você também vai poder comprar o resto do seu equipamento, caso tenha recursos, né? Você tem 10 P.O.s, né? Seu mestre pode ter aventuras onde ele tenha mais ou menos recursos que o normal. Então, o ideal é conversar com ele e perguntar como é que vai ser feita essa economia lá. Então, agora vamos para a última etapa, que é o acabamento. Aqui a gente preenche o que falta, né? Por exemplo, aqui eu sei que é a sabedoria, então é 5 também. Aqui também é mais 5. Aqui no arcanismo inteligência, que já não é tanto meu forte, então é mais 4. Aliás, é mais 1 as minhas sabedorias, não é mais 2. Então é mais 4 aqui. E a minha inteligência é mais... Faz só, hein? Errando ao vivo para vocês, hein? Maravilha. Vamos lá. 3. E lidar com animais? Ah, já coloquei. Então, falta alguma coisa. Percepção não está marcada aqui. Meus bônus aqui. Carisma meu é bem alto, então vai ser bom. Aqui é mais 3. Mais 4. E no carisma, que é 3, é mais 6. Ótimo. Ah, outra coisa. Eu não sei quanto é vocês. Eu coloco os números em cima e os bônus embaixo. Tem gente que faz o contrário. Faz o jeito que você quiser. Eu não vou ocupar ninguém por isso. Já marca aqui também. Essa é a etapa que a gente vai tentar deixar a ficha mais bonitinha. E a gente está falando do sétimo e último etapa, né? Que é o acabamento. Mas o acabamento também, para os conjuradores, né? É a parte onde você, além de preencher esses dados aqui, você preenche as suas magias. A última, última coisa aqui é colocar os meus pontos de vida, né? Que são 8. Ó, faz a pontinha de cabeça para a gente aqui. 8 mais 1 dá 9. Daí mais 5 para cada nível que você ganhou. Então, 5, 10, 15, 20. 9 mais 20, 29 pontos de vida. Será que eu errei quando eu vivo? Não sei. Mas está aqui. E as magias, vamos rolar aqui e achar onde eu posso preencher as minhas magias. Aqui embaixo. A gente olhou aqui na tabela. Eram 3 truques e 6 magias. Os truques vão ser Eldritch Blast, obviamente. Aqui a dica é, você pode também escolher um foco e pegar a magia que seja daquele foco. Então, se você quer ser um supporter, pegue metade das suas magias de suporte. E o resto, você pode pegar qualquer coisa que não vai fazer necessariamente falta. Não seriam magias ruins. Você pode ver um dos meus vídeos para você inspirar um pouco e pegar algumas magias de lá, né? Ou pedir um conselho para os seus amigos aí, falando, ó, o que você acha que deveria pegar? Você já tem essa magia? Porque daí, se você tiver uma magia que ele não tenha, vocês vão ter como um grupo mais opções. Coisas como escudo é sempre muito bem-vindo, tá? Aqui, no caso, é importante você também anotar como magia conhecida as magias do seu patrono, tá? Mas eu estou falando de bruxo, né? Eu não estou ensinando você a jogar apenas com bruxo. Tem outras opções também. É, a magia de bruxo é uma coisa bem legal, então eu vou criar a bola de pôr, com certeza. Mostra um objeto também interessante. Vou pegar essas duas. Quero umas explosões aqui. E, claro, né? Eu não posso deixar de mencionar que o próprio livro fala dicas de construção rápida, né? Aqui, por exemplo, eles sugerem que a gente coloque o valor mais alto carisma, seguir construção e que escolheu o antecedente charlatão e os truques são a rajada mística, o toque arrepiante e as magias enfeitiçar a pessoa e raio da bruxa no primeiro nível. É, eu vou pegar o toque arrepiante como truque, né? E eu vou pegar outras coisas aqui, mas a dica deles não é ruim, tá? Nem sempre é ruim. Bom, terminei a minha seleção de magias aqui, né? Um pequeno corte pra não amolar vocês. O vídeo deve ser curto, que nem a montagem. Vocês, eu creio que vocês vão ter pelo menos uns 10 minutos pra montar o seu personagem. Então, eu acho que se o meu vídeo durar menos que isso, ele vai ter cumprido a missão. Escolhas óbvias, né? Eldritch Blast pra bruxos é fundamental. Bola do fogão é um gemo forte. Aqui eu peguei algumas coisas ofensivas. E focar familiar é uma magia que vai te dar um benefício muito útil, que é ter um familiar. E bruxaria é um debuff muito bom, tá? Invisibilidade no segundo nível pra ter uma utilidade além de explodir as pessoas. Tá? E completando aqui, temos os traços de personalidade. Eu não vou preencher eles aqui, porque não importa tanto pro personagem que só foi feito como exemplo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que vão restar muitas dúvidas e muitas sugestões de como fazer melhor, né? E eu vou estar muito feliz se vocês contribuírem comigo aqui. A gente vai tentar melhorar isso e quem sabe vir numa próxima versão aí de um personagem mais rápido e mais interessante, de uma forma que ajude outras pessoas a, enfim, se virar com os personagens, tá? E muito obrigado pela atenção, pelo apoio e a gente se vê numa próxima. Valeu, valeu? Fuuui!